Oi Lopato, bom dia para você, bom dia para o Sabino, acompanha e não estou acompanhando aqui a apresentação deste projeto de reestruturação do Triângulo Histórico aqui na sede da Associação Comercial de São Paulo e para quem não sabe essa é uma área onde se situam os principais prédios históricos da cidade entre eles o Largo São Bento, o Pátio do Colégio e o Largo São Francisco e entre essas melhorias estão aqui algumas, a troca do piso a instalação de valas e drenagem, o aprimoramento da iluminação a implementação de sinalização, a instalação de câmeras e mais interessante, a colocação estratégica de 14 tótens esses tótens terão a função de demarcar pontos culturais, bares e lojas da região, promovendo assim a valorização e a preservação do patrimônio histórico da cidade. É uma colaboração, como você falou, da Prefeitura de São Paulo com a Associação Comercial e já está em andamento e para falar mais desse assunto eu vou trazer aqui o presidente da associação o Roberto Ordini, Roberto Matheus Ordini, tudo bem? Roberto, eu vou colocar a escuta aqui em você e fazer a primeira pergunta pode colocar aqui o fonezinho, vem aqui mais para perto de mim para se aparecer na câmera isso, muito bem, a primeira pergunta que eu quero fazer para você Roberto primeiro, bom dia, é a seguinte, qual que é a importância da reestruturação de uma área como o centro para o comércio? Bem, é fundamental, porque nós precisamos de uma estrutura sólida, moderna para que o comércio possa trazer as suas vantagens aos consumidores, aos compradores e aos turistas principalmente, porque o centro histórico de São Paulo ele tem um triângulo onde nós temos três museus, nós temos vários restaurantes e a principal rede de lojas que no passado esteve aqui, como eu dizia, com a rua direita com mão e contramão para pedestres, é um movimento gigantesco que nós queremos ver de volta e o comércio, evidentemente, só tem a aprimorar e também se beneficiar com esse trabalho da prefeitura Gente, o Roberto está aqui disponível para responder as perguntas de vocês, então mandem ver aí, pode perguntar para ele Doutor Ordine, presidente, como vai o senhor? É Marcontano Sabino, tudo bem? Tudo e você, Sabino? Prazer em falar com você Prazer sempre falar com o senhor Deixa eu perguntar para o senhor o seguinte Nós, todos aqui do Grupo Bandeirantes, o senhor sabe bem disso, já falamos várias vezes sobre esse assunto Apoiamos toda e qualquer iniciativa que seja boa e importante para a recuperação do centro de São Paulo Mas pessoalmente, eu já vi algumas iniciativas e não percebo, e eu tenho estado sempre no centro Eu não percebo de forma tão clara assim uma melhora significativa O senhor acha que dessa vez vai? Que a gente realmente vai sentir essas melhoras? Sabino, eu tenho acompanhado o trabalho da prefeitura e juntos nós temos acompanhado esse desenvolvimento Efetivamente está acontecendo algo novo Não ficou apenas no discurso, mas sim na prática Nós temos algumas ruas do centro histórico que já estão no novo modelo Uma delas é a rua do tesouro, outra ali próximo aqui a São Bento Nós temos inclusive já com o piso novo, a estrutura nova Porque antigamente você tinha aquela pedra portuguesa, que é muito bonita, decorativa Mas não representa a necessidade de um solo onde entram caminhões de lixo, caminhões bancários E aquilo acabava sempre detonado Desta vez não, eles colocaram placas de concreto muito bem elaboradas E que traz uma solidez para o solo, isso é importante E segundo lugar, é que também está acontecendo A infraestrutura embaixo, onde vira e mexe-se uma das concessionárias, abriu um buraco Isso hoje já não está ocorrendo porque já existem caixas especiais Já foi feito um trabalho de infraestrutura abaixo do terreno, com solo Inclusive para drenagem de água Hoje já não ocorrem mais aquelas poças que tanto prejudicam o transiúntico Então acredito que não ficou no discurso Faltam alguma coisa? Sim, claro Falta não só ser seguro, mas parecer seguro Segurança hoje em dia Nós temos aqui um grupo de mais de 400 policiais nesse centro Durante 24 horas por dia Temos as câmeras que já estão instaladas E que deverão agora começar a funcionar a partir do dia 25 Pelo menos nesse centro já estará sendo monitorada E por mais, isso traz uma segurança para o turista Que hoje já começa a frequentar Durante o dia, e até gostaria de convidá-los a um dia Vir aqui almoçar conosco e sentir esta realidade, viu Sabino? Está começando, você sente segurança em andar pela Praça da Sé, pelo Largo São Bento, pela Praça Patriarca E pelas ruas do centro histórico Eu fico feliz de ouvir isso do senhor Porque a questão da recuperação do centro também não é uma questão que precisa ter caráter ideológico Ela é uma melhoria para a cidade de São Paulo E uma entidade acima de qualquer suspeita, acima de qualquer viés ideológico Como é a Associação Comercial E o senhor dando uma declaração dessa como presidente Me deixa animado com o que está acontecendo E o senhor mesmo disse que é um início da segurança melhorando no centro É um início desse processo de revitalização Qual que é o próximo passo? O que mais precisa ser feito? Qual que é o foco daqui para frente da Associação Comercial? Olha, inteligentemente o setor de obras Cuja gestão está com o Marcos Monteiro Ele criou um mecanismo de alterar as ruas paralelamente Com um cronograma inclusive de 30, 40 dias Para cada uma dessas ruas se transformarem na definitiva Então o cronograma que acabou de ser apresentado Fala em dezembro de 2024 liquidada essa obra Então ela continua dia a dia a andar sem problema nenhum Muito bem, doutor Ordini, presidente da Associação Comercial Parabéns aí pela iniciativa Conte sempre com o nosso apoio aqui E todos nós queremos um centro melhor Um centro mais seguro Um centro em que as pessoas possam efetivamente voltar A circular e a frequentar Obrigado, um bom dia para o senhor Eu que agradeço, viu, Vitor? Sabino, vocês são muito importantes Para a gente noticiar o que está acontecendo nessa região da cidade São Paulo merece isso E hoje é um marco histórico E eu espero estar aqui voltando a falar com vocês Antes do final do ano Já mostrando tudo aquilo que nós sonhamos Vocês e nós aqui da Associação Comercial Uma cidade merecedora de todo o seu apoio E com certeza vai voltar a conversar com a gente, né, Sabino? Porque é um assunto que sempre que necessário nós vamos noticiar Foi triste por muito tempo andar pelo centro de São Paulo, né? Pela falta de segurança, pelos prédios que estavam completamente abandonados Agora a situação começa a melhorar E a gente torce para que continue assim Agradecer também ao João Rossetti, nosso repórter Que esteve, está acompanhando esse evento A apresentação de um projeto para requalificar o centro Para reestruturar principalmente aquele triângulo histórico No centro da cidade de São Paulo 11 e 9